Quem vem às compras quase sempre nem olha o que está levando. Na verdade eu não olho muito assim, eu sou meio bobão nisso aí, mas é bom olhar, né? No carrinho do seu Benedito tinha cerveja e refrigerante. No Dakaren, iogurte e refrigerante. O Júnior está levando bolo, salgadinho e bolacha. O fato é que os brasileiros estão consumindo produtos que têm mais tempo de prateleira. Um problema, como explicou essa nutricionista. Muito prejudicial para a nossa saúde, porque ele passou por vários beneficiamentos ali pela indústria. E nisso tudo, o que acontece, Renato? É adicionado vários aditivos químicos que o nosso organismo não tem a capacidade de gerir e acaba acumulando. Então ali a gente tem um alto teor de gordura, de açúcar, de sal, que é uma combinação desastrosa. E a gente acaba tendo corantes, acidulantes, que vão dar palatabilidade nesse alimento. Na contramão vai a saúde. Com o aumento do consumo de ultraprocessados, problemas como diabetes e pressão alta elevam o risco. E só em 2019 provocaram a morte de 57 mil pessoas no Brasil. O levantamento foi feito pelo Ministério da Saúde. Esse mesmo estudo também apontou que se houvesse uma redução de 20% no consumo de ultraprocessados, cerca de 12 mil mortes poderiam ser evitadas. Se esse consumo fosse reduzido em 50%, quase 30 mil vidas seriam poupadas. Mas não é só a redução. A população precisa passar urgentemente por um processo de reeducação alimentar e aprender o que realmente faz bem para a saúde. No ano passado, um decreto assinado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, zerou o imposto sobre produtos industrializados, como refrigerantes e outros alimentos. Já o incentivo para orgânicos, ou minimamente processados, faltou. As frutas e as hortaliças, que já são ricas em vitaminas, em minerais, em bioativos, que a gente tem que tomar cuidado com a conservação, ela já vai trazer muito benefício para o nosso organismo, em detrimento desses outros alimentos. A legislação brasileira agora está determinando uma mudança na rotulagem, para alertar sobre os perigos dos ultraprocessados. Mas muitos produtos ainda não estão seguindo a regra. Na embalagem, deve conter informações como autoteor em gordura ou autoteor em açúcar. Maria já tem essa consciência. No carrinho, está levando só produtos saudáveis. Tem que ter consciência, tem que ter capacidade de distinguir. Às vezes, as pessoas vão pelo mais barato. Eu morro de pena do brasileiro, viu? Não é porque eu estudei na Europa, mas eu morro de pena do brasileiro, porque ele não tem essa capacidade crítica de ver. Isso faz bem para mim? Para não correr o risco de entrar para a estatística negativa, a nutricionista deu dicas na hora de ir às compras. Uma dica de ouro. Quando você chegar no supermercado, ao invés de começar por essa sessão dos embalados, vai para a sessão de hortifrute. Então, quando você começa comprando as frutas e as hortaliças, variando bastante nas cores, não importa. Se você morar sozinho, se a sua família for pequena, pega uma, duas maçãs, três goiabas, uma caixinha de uva. Então, diversificando e começando pela sessão de hortifrute. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho